E aí galera, beleza? Bem-vindos ao Nerd Metal. Eu sou o Pablo e estou fazendo esse vídeo como um piloto para poder ver a qualidade de áudio, de vídeo da câmera que eu estou gravando. Que não é a grande coisa, eu estou gravando no smartphone e talvez melhore mais para frente, mas no princípio será com esse smartphone. Então não reparem se eu estou tremendo, porque eu estou tremendo, que eu não estou acostumado a ficar segurando o negócio falando com uma câmera de celular. No momento eu falo sozinho, com a sombra, com o cachorro ou com o gato, mas não com o celular, isso é maluquice. É, maluquice. Quando eu criei o canal, eu já queria fazer vídeos que nem eu estou fazendo agora, para falar um pouco de tudo. Falar principalmente sobre Heavy Metal, que é algo que eu gosto pra caramba, mas também falar um pouco de coisas que eu curto além disso. Falar de filmes, falar de jogos, falar de livros que eu gosto, falar um pouco sobre RPG e outras coisas nerds que rondam aí na minha vida. E, bom, hoje o canal está quase que 100% só com jogos, quase não, está 100% só por causa da preguiça de pegar e fazer esse piloto para poder testar qualidade de áudio, qualidade de vídeo. Tomara que agora, depois desse primeiro vídeo, isso vire uma constante, comece a sair mais coisas e mais material bom. E, bom, vou me esforçar ao máximo para poder fazer algo que agrade o pessoal e que faça o pessoal ficar tempo aí e curtir e agregar alguma coisa aí de conhecimento aí e também de diversão, por que não? E, bom, estou suando pra caramba que hoje está quente, então acredito que para o vídeo era isso aí, para o piloto, né? É isso aí, vou ficando por aí, valeu galera, falou! Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho